Despertar da Armadura do Looney foi lançado e nesse vídeo a gente vai bater um pouquinho de papo aí sobre o Looney, o porquê que ele está flopando no meta, qual que seria a salvação dele, pra você ter um bom desempenho aí com o Looney na sua conta, assim que você despertar e animar a usá-lo também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Naegy Sansei Awakening, então antes a gente fala um pouquinho mais sobre o Looney, vamos conferir os bônus dele, né, que é ataque cósmico mais 220 e perfuração de defesa cósmica 12 pontos. E ele também vai ganhar adicionalmente alguns atributos, né, na sua armadura, vamos conferir aqui os atributos que ele está recebendo, por enquanto eu estou com duas peças montando o meu. Então aqui ele está ganhando nas suas asinhas mais PV 150, né, também temos aqui o seu tronco armadouro de barulho de resistência a dano cósmico 2%, PV mais 150, é cósmico 120 e velocidade mais 20, que é interessante pro Looney, resistência a dano físico mais 2%. Então ele é bem misto, né, como suporte mesmo, ele vai tanto favorecer aí a sua resistência a dano, como também um pouquinho do dano, então é bem aleatório aí o Looney. Falando aqui um pouquinho da sua habilidade despertada, que é uma habilidade que ficou, assim, abaixo da minha expectativa, a primeira impressão dele no servidor de teste, a galera não conseguiu vender ele melhor do que ele é atualmente, mas sim, tem uma salvação. Mas pra quem não conhece aí a habilidade do Looney despertada, ele vai continuar com os mesmos vibes aqui, tá, imunidade, controle, exceto restrição e exílio, que seria Shun, Minus e também cano de dragomarinho, Mayakus, tá, ele ainda é controlado, mas congelamento, sono, ele não sofre, por exemplo. Ele também tem chance de 100% de infligir, dois acúmulos de queimadura e inimigos que lançaram efeito de controle, ele é bom, né, pra enfrentar a galera de controle, que atualmente é pouco no meta, né? Mas enfim, se algum personagem seu for controlado, eles vão sofrer queimadura bônus, e se o inimigo eliminar alguém do seu time, ele também vai sofrer quatro queimaduras bônus, legal, porque cada queimadura eles serão, receberão debuff também, ó. Antes de cada rodada, ele irá lançar a reencarnação em uma unidade, não aceita duplo turno, ouveu alguns jogadores que comentam que dava duplo turno, dava pra ele dar dupla reencarnação, né? Mas ele não tá dando com Artemis, com Luna, ele não tá conseguindo, dava pra botar ele na build de tapinha, mas não está rolando. Eu não sei se é bug também, né, do lançamento do Lune. E sempre que a reencarnação for lançada, o dano de queimadura causado por Lune aumenta em 4% permanente. Então toda vez que tem, quanto mais queimadura tem no campo, mais o dano da queimadura do Lune vai causar. Então isso aí é bem da hora, um dano crescente, ou reduz também, né, na medida que os inimigos vão sendo eliminados também. Cada cúmulo de queimadura aumenta em 4% do dano sofrido pelo cavaleiro atingido. Então, quanto mais queimadura que o inimigo tiver, mais dano ele vai sofrer. Não é um dano tão impactante, principalmente no início da luta. É mais, sei lá, o inimigo tem 5 queimadura, vai aumentar mais 20% do dano sofrido nele. Mas, no geral, não vai ajudar, às vezes, tanto. Tipo, a Malone vai dar um hit kill, vai lá o su kill, vai lá dar um hit kill. Tipo, às vezes não precisa do dano extra com o Lune, a dano de debuff no inimigo. Mas às vezes vai servir. Então isso aí pode ser bom, ou às vezes não vai ser útil aí pra você vencer a luta, né. E também ele vai receber um efeito adicional, quando ele ficar transformado, né, ele colocar sua armadura, ele vai dar resistência a status para todos do seu time. Igual a Saori aplica passivamente, né, desde o início da luta, ele começa a aplicar passivamente quando ele coloca aí a sua armadura. Muito bom contra a build de controle, build de congelamento, hoje a build de controle que tem mais no meta. A Yaku, né, pro ator doamento, que tem acento de status, contra o... confusão, né, do Saga Sapuri, que tá chegando aí, né. Então, esses personagens que precisam de acento de status, o Lune vai dar uma piorada neles, né. E se tiver com a build de Saori e Lune no mesmo time, vai ficar com muita resistência de status no seu time também, tá. Aqui, Elm Skill, e é interessante que ele tá pelo menos no level 4, né, pra ele ter 100% de chance de pedir um acúmulo de queimadura, tá. Então, essa aí seria a recomendação. E também de Elm Skill, é interessante que você upar aqui, pra ele aumentar demais o buff. Então, uns... um... tipo... sei lá, que eu não saberia dizer qual que seria a lista de prioridade. Eu acho que eu ainda priorizaria isso daqui, ó. Essa Skill aqui primeiro, deixar ela no nível 5, depois aqui no 4. Então, um 5, um 4, depois você tenta deixar aqui 4 também, pra ele aumentar, ou 2. Começa 2, ou 3 não faço essa questão, e deixa aí no 4, que aumenta aí bastante o multiplicador de dano da queimadura dele também. Tá certo? E essa Skill aqui, infelizmente, ficou um pouquinho obsoleta, né. A pior Skill atualmente dele, serve somente pra ele transformar e ganhar um Shield. Aqui ele só vai ganhar mesmo. Shield é a oportunidade de infligir algum acúmulo de queimadura. Seria isso. Então, dando um resumão aqui no Looney. O Looney, ele tem um problema que não fica descrito aqui nas suas habilidades. Eu vou mostrar aqui gameplay, sugestões de times pra vocês, né, algumas dicas de gameplay dele, né, que vocês podem imitar aí com ele. É, o lance que ele é bom para formação de auto-ataque físico, né. Então, quando você for selecionar algum personagem, tenta selecionar personagem que tem ataque físico ou ataque cósmico muito alto. Aqui, ó, 15 mil. Aqui, por exemplo, ó, quase 15 mil. E tenta ignorar os personagens que tem ataque básico. Logicamente, você vai colocar alguém de ataque básico mais fraco, você vai colocar algum suporte, mas tem que focar sempre nos personagens que tem mais ataque hoje no game. porque se o inimigo utilizar um desses personagens que tem top ataque, o Looney vai debufar o inimigo. E o mais legal do Looney é ele buffar passivamente o seu time e aí você buffa um outro personagem ativamente do seu time. Então, esse aí também é o maior problema que eu vejo do Looney. A dependência de formação. Hoje, o Oneiros é muito OP. Hoje, o Sukiyo é muito OP também. Então, fica interessante com eles, principalmente atacantes cósmicos, né. Mas, por exemplo, um Thanatos. O Thanatos é um ataque B, cara. Então, é muito ruim. Ele não vai buffar o Thanatos, a menos que seja ativamente. Ah, eu coloco aí um Oneiros e coloco um Thanatos. Beleza. Fechou. Mas, esse teria alguns outros suportes, como o Orfeu, por exemplo. É, aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. O Orfeu, que já vai ter um ataque um pouquinho a menos, já cai bastante aqui. Aqui, eu estou no Duelo Sagrado, mas vocês veem aí nos, nos seus multiplicadores totais, dá a sua conta, tá? Ah, mas meu Oneiros está com as coisas muito ruins. Ah, meu Faraó está com as coisas muito ruins pra usar bandinha. Né, então, isso aí, é um problema na hora de colocar o Lune na luta. Né, porque, ah, eu gostaria muito de buffar o Orfeu e o Faraó, já na primeira rodada, pra aumentar bastante aí, meu dano. Às vezes, o inimigo vai ter um Oneiros, um Sukiyo, um Kano, que tem um ataque maior do que eles, aí, ele vai dar uma flopada pra buffar o seu time. Isso vai acontecer, pra quem gostava anteriormente do Lune. Vai continuar a mesma coisa, praticamente, com os reforços de debuff, que ele vai ter resistência e status, um pouquinho mais do dano, né? Na chicotada também, mas a gameplay não vai mudar. Ele vai ficar aplicando o debuff no inimigo, e esse daqui é uma coisa que eu gostaria que oferece balanceamento no Lune. O buff que ele aplica no seu time é muito bom, mas o debuff que ele aplica no time do inimigo é muito ruim, dissipa os reforços do Alva, que são no Acúmulo de Queimadura. Ou poderia anular todos os buffs que o inimigo possa ter, ele não ficaria com nenhum verdezinho, né? Aqui seria muito da hora, mas não acontece isso, anula os debuffes móveis, aí é tipo a Saori, e é quase nenhum debuff, buff, né? Melhor dizendo, que ele vai retirar do inimigo também. Então vamos conferir aqui algumas replays aqui do Lune, pra vocês verem um pouquinho do que eu pensei com ele também. Tá certo? Então o Lune, ele também seria interessante contra a build de resistência de status, né? Principalmente com o Saori, fazer um congelamento aí, vai arcos, como citei pra vocês, tá certo? E ele também ficou legal pra build de queimadura, igual tá aqui, o melhor build de queimadura é esse que tem aqui, né? Lune, Faraó e Ofeu. Ofeu vai aplicando queimadura em todo mundo, deixa eu colocar mais três aqui. Ofeu vai colocando queimadura em todo mundo, ele vai aplicar no cano, ele aplicou no cano, né? Hippie demais. Porque assim, se eu aplicasse o buff no Ofeu e no Faraó na rodada 1, o que que aconteceria? Na rodada 2 eu já poderia transformar com a minha armadura e já começar aí o Lune de DPS. Seria muito da hora, mas não foi o que aconteceu, ele aplicou aquele debuff muito tosco ali no... como fala? No cano, né? Mas aí é bem da hora que ele vai aplicando aqui o Faraó, o Ofeu, e aí o Lune já vira um DPS depois também. Só que com... Você vai querer aplicar, né? O buff no Faraó, porque esse vai aumentar demais o dano do Faraó também com o Lune. Isso é bem interessante ter um dorso também, né? Pra potencializar ainda mais o dano do Ofeu, fica com três buffs do Ofeu. Assim que eu despertar meu Lune, provavelmente eu vou trazer essa build aí pra vocês também, né? A build queimadura do Ofeu. Vê aí como se faz a desempenho, faça a live do Lune também. Mas já transformei, já deu bom de resistência de status, como vocês puderam ver, né? Então isso aí é top. E o inimigo aqui vai desistir, porque ele não vai estancar esse tanto de dano, né? Eu ainda usaria... trocar, né? A flauta... A flauta não, né? Esse peca aí do Faraó, e causaria muito dano com a camadura, mas não rolou que o cara desistiu. Então vamos para a nossa segunda gameplay. Aproveita esse momento pra deixar aquela moral com o seu like, se inscrever no canal, dar aquela moralzinha pro Ney, se você tem mais alguma dica aí, positiva ou negativa do Lune, deixe aí nos comentários. Vamos falar dessa estratégia aqui, que é você focar nos altos DPS, né? Então aqui já vai funcionar do jeito que eu gostaria, um inimigo que tem ali os DPS com menos ataque do que eu. Então ao chegar na vez do Lune, eu vou usar a estratégia do Buff, né? Do Cano. Então vai ter duplo Buff ali do Cano também com o Doco. E ele já aplicou no Oneiros, que atualmente é o que tem o maior ataque do game. Então se você tem o Oneiros, cara, é uma ótima oportunidade pro combo do Lune ficar excelente aí pra você, tá certo? Então como vocês puderam ver, ficou tudo de boa. A próxima vez vai aplicar passivamente, se eu não me engano, no Sukiô, e aí já vai colocar no meu Albaf, que na rodada 3 eu já transformaria, e já começaria a dar a chicotada nos inimigos. Aí vamos ver aqui a base do Lune. Aí o que que ele aplicou? É, eu não sei o que que ele aplicou. Aplicou no Sanatos, né? Mas aí já bufei ali o Albaf para dar mais queimadura e o Albaf potencializar de mais o seu dano também. E aí, pega o nosso Oneiros. Cada kill em todo mundo, estoura a tela do inimigo e ele vai desistir. E é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho do Lune, um pouquinho do que que eu tenho a dizer de dicas pra vocês sobre o Lune. O que que vocês acharam? Vocês curtiram? Não curtiram o Lune? Eu achei ele... não ruim, mas difícil de encaixar. É um personagem que você tem que encaixar legal numa formação e ainda tem a possibilidade do inimigo prejudicar, né? Ah, eu vou fazer escombinha aqui com o Neymar que falou, do Oneiros e o Cano. Aí o inimigo aparece com Oneiros mais forte do que o seu, né? Então, o seu Lune vai debuffar o Oneiros do inimigo, tá? Então vai ter esses porém. Mas se o inimigo não usava Oneiros, vai debuffar o seu Oneiros. Então você vai ter que avaliar isso daí. Sempre listar quem são os seus personagens de ataque S com maior dano. Então pra você ter mais buff do Lune, é bom o ataque percentual nesses personagens, né? Ataque físico ou ataque cósmico percentual pra melhorar ainda mais o valor final para que o Lune aplique automaticamente o buff no seu time. O debuff do inimigo eu não gostei. Eu acho que esse é o maior problema do Lune. E é por isso que ele não está aparecendo tanto nos duelos galácticos. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Eu consegui encontrar, sim, algumas gameplays do Lune. Mas ele não brilhou, né? Como eu gostaria. E seria isso, né? O que eu tenho a dizer sobre o Lune inicialmente. Quando eu despertar o meu, trazer mais gameplays dele nos duelos galácticos, aí eu vou trazer um novo ponto de vista com vocês também. Com meta melhorando aí pra frente. Ainda mais que teremos aí o Saga Sapuri e o Shura. São dois personagens de ataque em área que vão entrar no meta. eles vão favorecer bastante aí com o Lune. Principalmente aí o Saga Sapuri. É isso. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho